Em Pulema, avante Brasil Em Pulema, avante Brasil Em que os campos abertos em cor Pra indústria, todo o amor Pra não ver os de riqueza sorrir Quando o dia e a manhã não surgir Paraguai, 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 o sul é girante Não haverá, haverá que me sobrante Teu povo é levar o dia Em Pulema, avante Brasil Teu povo é levar o dia Em Pulema, avante Brasil Teu brazão tem o verde e a esperança Por ver bem nesse povo que avança Ao luar da bandeira marchamos Pela terra que é nossa e que amamos Paraguai, Paraguai, o sul é girante Não haverá, haverá que me sobrante Teu povo é levar o dia Havendo número legal Havendo número legal, iniciamos sobre a proteção de Deus A décima sessão ordinária do segundo ano legislativo Da décima oitava legislatura Submeto em discussão a ata da sessão anterior Não havendo retificações A declaro aprovada Convido o vereador Jocimar de Lima Para que realize a leitura De um versículo da Bíblia Sagrada Grandes coisas Fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Salmo 126, 3 Solicito ao Senhor Secretário Que faça a leitura do expediente Bem como a prestação de contas Deste poder legislativo Relativo ao mês de janeiro de 2014 Reunião ordinária do dia 6 de março de 2014 Quinta-feira Mensagens recebidas do Executivo Número 21 Caminha projeto de lei 23 de 2014 Que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar No orçamento vigente Orçamento vigente de 320 mil Para manutenção e colocação De novos abrigos de ônibus Número 22 Encaminha projeto de lei Número 24 de 2014 Que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Jaraguá do Sul A semana do consumidor Ofícios recebidos do Executivo Número 4 de 2014 Comunica a sanção de leis Número 5 de 2014 Solicita a substituição de página e anexo único ao projeto de lei Encaminhado através da mensagem 11 de 2014 Ofícios enviados Número 16 de 2014 Para Diterianze Encaminha projeto de lei aprovado Número 17 de 2014 Para Diterianze Encaminha indicações Matéria do Legislativo Indicações Do vereador Jair Pedro Número 77 de 2014 Executar patrulhamento e macadamização da RI 112 Bairro Francisco de Paula Número 78 de 2014 Colocar grade de ferro em boca de lobo Em boca de lobo Ao lado da escola estadual Euclides da Cunha Na rua Henrique de Matê Bairro Nereu Ramos Número 79 de 2014 Repintar faixa de pedestres Em frente ao número 470 Na rua Walter Marquat Bairro Vila Nova Do vereador Josimar dos Santos de Lima Número 72 de 2014 Fazer o recapiamento antipó Da rua Arthur Herdman Barra do Rio Ser Número 73 de 2014 Fazer o recapiamento Antipó Da rua Henrique Reixal Barra do Rio Ser Do vereador José Osório de Ávila Número 74 de 2014 Viabilizar melhorias e continuidade na tubulação do bairro São Luís Com início na estofada do jardim até a rua Guilherme Haas Número 75 de 2014 Viabilizar pavimentação asfáltica ou calçamento ou concreto usinado Na rua Padre Aloysio Boing Barra do Rio Ser Do restaurante Pedra Branca até o Zimmerman Da vereadora Natália Lúcia Petri Número 76 de 2014 Providenciar a instalação de todo no posto de saúde Ilha da Figueira Na rua João Sansão Número 156 Bairro Ilha da Figueira Requerimento Do vereador Josimar dos Santos de Lima Número 6 de 2014 Requer que seja realizada audiência pública para tratar e explanar sobre a necessidade e importância de construção de um hospital público em nosso município Demonstrativos Gerencial Receita versus despesa Câmara Municipal Período Janeiro de 2014 Orçamento da Câmara para exercício Orçamento inicial da Câmara para exercício 12 milhões Orçamento da Câmara repassado ao Executivo Zero Orçamento atualizado para exercício Doze milhões Recursos recebidos Ou devolvidos Recursos financeiros recebidos da Prefeitura no período Um milhão Recursos financeiros devolvidos para a Prefeitura no período Zero Despesas Relatório gerencial Despesas Folha de pagamento 342.913,23 reais Líquidas 342.913,23 reais Encargos patronais sobre a folha de pagamento Empenhadas 65.039,56 reais Líquidas 65.039,56 reais Contratação de serviços diversos 1.296.227,18 reais Líquidas 76.909,03 reais Material de consumo Empenhados 16.918,11 reais Líquidas 2.218,11 reais Diárias concedidas Zero Contribuições a entidades e obrigações tributárias Zero Aquisição de móveis Equipamentos Veículos e sistemas Zero Valor total empenhado 1.721.098,08 reais Líquidas 487.079,93 reais Seria isso, senhor presidente Agradeço aos munícipes aqui presentes Que prestigiam nossos trabalhos Bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet Está aberta a ordem do dia Vereador João Alércio Famancini Boa noite Presidente, vereadores Vereador, comunidade, imprensa Só fazer um comunicado Do Sinti Que eles vão ter uma assembleia regional Do Sinti É No auditado do Sindicão Na rua Epitácio Pessoa 345 No centro de Jaraguá do Sul Próximo à escola Abidão Batista No dia 12 de março Às 19h Para estar deliberando Sobre os assuntos Do Sinti Estadual Que foi feito A reunião deles Dia 14 e 15 de fevereiro E eles vão estar Passando para os demais Professores E também vão estar articulando Para a greve nacional No dia 17, 18 e 19 Que é a greve nacional Dos professores E nós também vamos estar lá Presentes nessa assembleia Para dar força Para os professores Porque realmente Em Santa Catarina Também em Jaraguá De suas escolas Estaduais A gente sabe que está Se os municipais Já estão ruins Imagina as estaduais Realmente está Falta de salas E nossas crianças A gente está Bem complicado Até hoje Escutei uma Uma entrevista Da Laurita Também Que não quero nem Fazer comentários Sobre esse assunto Obrigado Vereador Jair Pedri Senhor presidente Eu só quero justificar Que Teria no dia de hoje Um novo pedido De informação Em relação Aquela documentação Da Chitzenfest E eu devo Dar aqui Dar uma explicação Rapidamente Que iria ser feito Um novo pedido De informação Mas repensando Essa questão De pedido de informação Na tarde de hoje Inclusive com o senhor Senhor presidente Nós achamos por bem Tirar esse pedido De informação E fazer um pedido Por ofício De gabinete Solicitando Os documentos Faltantes Aliás Falta muita coisa Porque no documento No material que chegou Chegou o processo Solicitatório Mas faltou Notas Faltou empenhos Faltou liquidações Faltou Transferências Bancárias Obrigado Vereador Amarildo Faltou uma série De comprovantes Que não nos fazem Ter um Um resultado Prático E que pudéssemos Dar uma resposta Teria marcado Amanhã Teria amanhã Um encontro Com os vereadores Quem quisesse Participar Ficou aberto Para todos O convite E esse encontro Não acontecerá Porque amanhã Nós faremos Esse ofício De gabinete Endereçado Ao prefeito Municipal E também ao secretário Para que num prazo Quem sabe De 15 dias Regimentalmente falando Nós possamos Ter as informações Que foi pedida E que não foi atendida Essa é a grande verdade Foi atendida Em partes Mas falta Muita coisa E eu acho Que nós temos Que calhar E dar uma resposta Temos ouvido Algumas vezes Em alguns corredores E algumas Inclusive na imprensa Algumas Algumas Piadas Inclusive Que isso se transforma Ou está se transformando Num circo Mas Nós sabemos Nós sabemos Que muitos Vereadores Gostariam De poder Dar transparência A essa festa Dar transparência A esse resultado E para não colocá-los No constrangimento De votar a favor Ou votar contra Então Como já foi feito Um pedido de informação Nós faremos Esse pedido De gabinete De ofício Para que nós possamos Ter o resultado Prático Palpável E aí depois Emitir Um parecer Um relatório E se posicionar Em relação a essa A essa festa Obrigado senhor presidente Vereador Jefferson de Oliveira Senhor presidente Senhores vereadores Só colocar que eu recebi Um convite Do deputado Jean Kuma No qual ele faz parte Da comissão De proteção civil Do estado De Santa Catarina E no dia de hoje Ele estará visitando O condomínio Brasília Beltrame Né situado ali Na Carlos Hart No bairro Água Verde Onde irá fiscalizar Os trabalhos feitos Pela construção Da obra E também vai receber O ofício Das reclamações Né dos problemas Existentes No condomínio E mais alguns Condomínios Que a gente sabe Que tem aqui em Jaraguá do Sul Que eles vão ser Fiscalizados E devidamente Serão cobrados Da Caixa Econômica Federal Que é a responsável Pela construção Desses condomínios Então ela tem A obrigação Assim como ela cobra Dos moradores De também Fazer um bom trabalho Entregar As instalações Adequadas Para aquelas pessoas Que ali vão morar Então eu estarei Participando no dia de hoje Dessa reunião Juntamente com o deputado E também Ouvindo um pouco Dos moradores Que ali estão E sendo também Um porta-voz Para o estado E para a comissão De proteção civil Para que ela possa Dar melhor andamento Ainda no trabalho E eu aqui em Jaraguá Estando Dando um suporte Para a fiscalização E Proteção a essas pessoas Que ali moram Obrigado Vereador É bastante interessante Essa parte E também gostaria Que o senhor Pudesse incluir Nessa fiscalização Nereu Ramos Esther Menel Lá também Quando vieram Adentrar os moradores Nos seus apartamentos Encontraram os apartamentos Sem piso Semana passada Inclusive Houve bastante reclamação Nesse sentido E também Bastante rachaduras E assim por diante Eu gostaria Que nessa fiscalização O senhor incluísse Esse condomínio Será feito Vereador Um calendário Com várias visitas Então foi começado No dia de hoje Com essa visita técnica Após a visita Uma reunião Com os moradores No qual eles estarão Entregando os problemas Detectados E assim por diante Serão os novos condomínios Não só em Jaraguá do Sul Mas também em outras cidades Para que Possam realmente Resolver de uma vez Por todas Os problemas Que vêm acontecendo Em todas as construções Desse tipo de condomínio Então a gente Quem quiser também Acompanhar Saindo da sessão Estarei indo para lá E a gente poderá saber Um pouquinho mais Do que vem acontecendo E dar certamente Um grande suporte Para os moradores De Jaraguá do Sul Obrigado Informo Que as matérias Constantes Da ordem do dia Receberam pareceres Favoráveis Das comissões Solicito Aos senhores vereadores Que registrem Suas presenças Temos em discussão E votação As seguintes matérias Temos em votação Única O projeto de lei Número 12 De 2014 Projeto de lei Número 12 De 2014 Votação única Autor Executivo Autoriza Abertura E reforço De crédito Especial No orçamento Vigente Aprovado Pela lei Municipal Número 6.799 De 2013 De 13 De 12 De 2013 E alterações Posteriores E da outras Providências Referido o crédito No valor De 148.621 Reais E 73 Centavos Viz atender As despesas Com a execução De projeto De trabalho Social No residencial Exterminal No âmbito Do programa Minha Casa Minha Vida Está em discussão O projeto Em votação Votação Encerrada Dou como aprovado O projeto De lei Ordinária Número 12 De 2014 Por 10 Votos Favoráveis Temos Em votação Única O projeto De lei Número 16 De 2014 Projeto De lei Número 16 De 2014 Votação Única Autor Executivo Autoriza A abertura E reforço De crédito Especial No orçamento Vigente Aprovado Pela lei Municipal Número 6.799 De 2013 De 13 De 12 De 2013 E alterações Posteriores E da outras Providências O projeto Objetivo A promover A inclusão E Detuação Dotações Orçamentárias No valor De 672 232 Reais E 84 Centavos No orçamento Da fundação Municipal De esporte Turismo Para atender Despesas Com a manutenção Das atividades Administrativas Pagamento Por despesas Fixas Manutenção Da arena E pagamento Dos servidores Está em discussão O projeto Em votação Votação Encerrada Dou como aprovado O projeto De lei Ordinária Do dia 16 Dezesseis De 2014 Por dez Votos Favorável Temos Em votação Única O projeto De lei Número Dezessete De 2014 Projeto De lei Número Dezessete De 2014 Votação Única Autor Executivo Autoriza A abertura De crédito Adicional Suplementar No orçamento Vigente Aprovado Pela lei Municipal Número Seis mil Setecentos E noventa E nove De 2013 De 13 De 12 De 2013 E alterações Posteriores E da outras Providências Referido Projeto Objetivo A promover A readequação Orçamentária De ações Consignadas No orçamento Da fundação Instituto De pesquisa E planejamento Físico Territorial No valor De Um milhão Cento e oitenta e sete mil Novecentos e setenta e um Reais E sessenta e nove Centavos Para atender Despesas Com a manutenção Das atividades E pagamento Dos seus Servidores Está em discussão O projeto Em votação Ação encerrada Dô como aprovado O projeto de lei Ordinário Número Dezessete De 2014 Por dez Votos Favoráveis Temos em discussão E votação Conjunta As seguintes Indicações Solicito Ao senhor Secretário Que proceda A leitura Indicação Número 69 De 2014 Roçagem E limpeza Das laterais De via Pública João Alércio Firmam Sine Indicação Número 70 De 2014 Pintura De faixa De pedestres Vereador Pedro Anacleto Garcia Indicação Número 71 De 2014 Macadamização E patrulhamento Vereador Josimar Dos Santos de Lima Moção Número 2 De 2014 Em discussão Em votação Votação Encerrada Dô como aprovado Todas as indicações Por 10 votos Favoráveis Dô com o De 2014 Temos em discussão e votação única a moção número 2, 2014. Moção 2, 2014. Moção de apelo para que seja dado encaminhamento às discussões intentadas pelos funcionários do Departamento de Telégrafos e Correios Regional de Santa Catarina. O vereador Arlindo Rincos, a vereadora Natália Lúcia Petri e o vereador Jair Pedri. Em discussão. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovada a moção de apelo número 2, 2014, por oito votos favoráveis. Nada mais havendo na hora do dia, está livre a palavra. Não tendo ninguém escrito, concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco sessão ordinária para o dia 11 de março, terça-feira, às 18h. Não tendo ninguém aqui, está livre a palavra.